Você não cuidou de mim Jogou o meu amor no lixo E quando eu te procurava Você dava sumiço Você só me usou Eu sempre soube sim Só me machucou Nunca pensou em mim Eu sei Você não me amava Não me notava E eu sempre notei Eu sei O quanto eu tentava O quanto me doava O quanto eu chorei A lua que eu te dei Você nem se importou E tanto que eu dei Pra ter o teu amor A lua não vai deixar Você me esquecer Por que me abandonar? Por que me fazer sofrer? A lua que eu te dei Você nem se importou E tanto que eu lutei Pra ter o teu amor A lua não vai deixar Você me esquecer Por que me abandonar? Por que me fazer sofrer? Por que me fazer sofrer? Um ben Daddy Eu gosto de reço E lentigar E o meu amor Mas a O quanto eu vou A lua não vai chegar Obrigado.